Garagem elétrica de volta em Arapongas, na Tico e Teco Veículos. Procurou bons carros com procedência, garantia e qualidade. O lugar certo, Pintacilco 115 ou Maracanã 2141. São os dois endereços da Tico e Teco Veículos. E eu estou com ele, que sempre traz bons negócios, excelentes oportunidades. E que é você, com um sorriso no rosto, saindo com um novo carro daqui da Tico e Teco Veículos. Marquinhos, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa aí. Com certeza, estamos com novidade. O pátio lotado mesmo, como você mesmo acabou de falar. Estamos com bastante carro aí, bastante carro bonito, bastante carro com qualidade, né, Fábio? Porque ter só o carro não é nada, mas tem que estar dentro do pátio, tem que estar com garantia. Ou seja, você vai comprar um carro que você vai sair, vai viajar, vai ter tranquilidade naquilo que você está comprando. Então, tendo oportunidade, vem na Tico e Teco Veículos aqui em Arapongas, você de Apucarana, todo o Vale do Ivaí. A gente fala Apucarana, Vale do Ivaí, mas em Arapongas também tem bastante gente assistindo, viu, Fábio? Que graças a Deus tem vindo o pessoal aqui, tem assistido o programa e tem dado o resultado, como a gente sempre tem falado. Então, corre aqui para Apongas, olha as duas lojas nozes, Tico e Teco Veículos aqui na Rua Pintacilco, 115 Centro. E a outra na Avenida Maracanã 2141. Maracanã é você vindo de Apucarana, sentido Londrina, bem no centro ali, de fácil localização. Quer comprar um carro bom, bacana? Vem aqui para Apongas, Tico e Teco Veículos. É isso aí. Vamos deixar tua família mais feliz? Vamos deixar tua garagem mais bonita? Vem para a Tico e Teco Veículos, escolhe um novo carro e leva para a sua casa. Eu vou te mostrar agora algumas oportunidades que o Marcos separou para nós aí, sempre daquele jeito. É o filé do boi. Então, confere com a gente, verifica os carros, fica com água na boca, com brilho no olho e já a gente volta falando um pouco mais aqui da Tico e Teco Veículos. Olha só esse lindo Astra Hatch Advantage, 2011 motor 2.0 Flex, aerofólio, airbag, alarme, ar-condicionado inteligente, direção hidráulica, faróis de milha, limpador traseiro. O carro está chique demais. O preço, o preço é precinho, apenas R$ 31.900 na Tico e Teco Veículos. Buscando economia, olha só esse Corsa Sedan Premium, 2008 1.4 Flex, alarme, ar-condicionado, direção, travas e vidros elétricos. O preço, ah, você não vai acreditar, é só R$ 23.300, esse belíssimo Corsa Sedan Premium 2008 1.4 Flex. Vamos ver mais um Corsa aqui? Olha só esse Corsa Sedan Premium 2009-2010, 1.4 Flex, alarme, ar-condicionado, direção, retrovisor elétrico, trava, vidro, show de bola o carro, hein? Apenas R$ 24.900, esse lindo Corsa Sedan Premium. E aí, buscando um carro de patrão? O verdadeiro topa tudo? Olha só esse Pajero, HPE 2008, motor 3.2 diesel, airbag duplo, alarme, ar-condicionado, bancos em couro, câmbio automático, direção, freio ABS, carro já está em su filmado, está show de bola, roda em liga leve. É carro de patrão, como eu disse. O preço, R$ 97.800, é a pedida. E olha só que bacana esse Sedan. Um Civic LXS 2009, airbag duplo, alarme, ar-condicionado, direção, freios ABS, plaquinha A, hein? Retrovisor elétrico, rodas em liga leve. Só R$ 39.600, esse belíssimo Civic Natico e Teco Veículos. Buscando economia? Um carrinho compacto que cabe em qualquer lugar? Olha só esse Unway 4 portas 2009 e 2010, motor 1.0 flex, alarme, ar-condicionado, insul filmado, limpador traseiro, plaquinha A, som, trava e vidro elétrico. A pedida é só R$ 19.700. Buscando um pouquinho mais de conforto? Com carro compacto? Talvez esse aqui é o seu novo carro, hein? Palio ELX Celebration 2008. Alarme, ar-condicionado, desembassador, direção, insul filmado, carro, limpador traseiro, trava, vidro. O carro está chique, hein? Vale a pena conferir ele na Tico e Teco Veículos. E o preço, o preço é precinho, o marco capricha para você. Olha só, R$ 21.900. Olha só esse Palio Weekend Adventure 2004-2005, motor 1.8 flex, completo, ar-condicionado, alarme, desembaçador traseiro, faróis com máscara negra, faróis de milha. O carro está chique demais, roda em liga leve. A pedida você não vai acreditar. É precinho. Na Tico e Teco, esse belo Palio Weekend Adventure 2004-2005 1.8 flex, apenas R$ 22.500. Olha esse Fiat estilo aqui, que chique, hein? 2004-2005 1.8 a gasolina, alarme, ar-desembaçador, direção, insul filmado, plaquinha A, roda de liga leve. O carro está chique, é montar, levar, passear, trabalhar, curtir mesmo, hein? O preço, R$ 23.500 é a pedida nesse lindo estilo 16 válvulas 2004-2005, motor 1.8 a gasolina, na Tico e Teco Veículos. E aí, vamos falar de um carro de patrão agora? Agora, olha só que show de bola esse Fusion SL 2009-2010, motorzão em 2.5 a gasolina, um carro completo. Um carro que deixa você até bonito quando entra dentro dele, é, tô te falando. Venha na Tico e Teco, leva esse carro pra casa, com certeza você vai se sentir até melhor, hein? Nesse lindo Fusion SL 2009-2010, 2.5 a gasolina completo, airbag duplo, alarme, ar-condicionado, bancos em couro, câmbio automático. É um carro a toda prova. E é carrão, hein? Carro de patrão, plaquinha A, tá chique demais esse carro na Tico e Teco Veículos. E a pedida é pedidinha, apenas R$ 51.000. Buscando um utilitário compacto, olha essa EcoSport XLT 16 Válvulas 2004, motor 1.0 a gasolina, pequenininho, compacto, econômico. E é aquele carro que fica mais alto, dá aquela visão toda do trânsito, mulher normalmente gosta muito. EcoSport XLT 16 Válvulas 2004, 1.0 a gasolina, completíssima. O preço é que você não vai acreditar. Presta só atenção, apenas R$ 24.800. Buscando economia? Olha só esse Uno Mili, 8 válvulas, 4 portas, 2006, motor 1.0 flex, ar-condicionado, insufilme, som e vidro elétrico. A pedida, apenas R$ 15.000. Isso mesmo, Uno Mili, 8 válvulas, 4 portas, 2006, 1.0 flex, ar-condicionado, insufilme, som e vidro elétrico. Só R$ 15.000 na Tico e Teco Veículos. Vamos falar do mais querido? Gol G5 Trend, 2011, 2012, 1.0 flex, alarme, ar-condicionado, desembaçador, limpador, direção hidráulica, insufilmado, para você dirigir com aquele conforto, sem ficar torrando no sol. Muito bacana quando o carro já vem assim, né? E na Tico e Teco eles capricham, hein? Plaquinha A esse Gol, a pedida, R$ 22.900. Falando de carro que a mulherada gosta, olha esse Fox 8 válvulas 2012, motor 1.0 flex, alarme, ar-condicionado, direção, insufilme, limpador, desembaçador traseiro, retrovisor elétrico, trava e vidro elétrico. Carro tá chique, é montar, andar, passear e curtir. Apenas R$ 29.500 é a pedida por esse lindo Fox 8 válvulas 2012, 1.0 flex na Tico e Teco Veículos. Olha só essa Saveiro Titan 2008, 1.6 flex, alarme, direção hidráulica, insufilme, placa A, já tá com protetor de caçamba, Saveiro Titan 2008, motor 1.6 flex, alarme, direção, insufilme, placa A, protetor de caçamba, trava e vidro elétrico. A pedida só R$ 23.000. E então, o coraçãozinho pulou, bateu mais forte, ficou animadinho, faça como muitas pessoas estão fazendo, tá começando o ano com um novo carro na garagem e tá vindo aqui, ó, na Tico e Teco Veículos, com garantia de procedência, qualidade e aquele atendimento que é atendimento de amigo. É aquele negócio que o Paulinho sempre fala, o Marcos também fala, você entra pela porta da cozinha, vai tomar aquele café, fala em café, quem fez o café hoje, Marcos? É, quem fez o café foi o nosso expert em café, o Paulinho. Ah, e o café tava bom, hein, homem já pode casar. E o negócio é o seguinte, você vem pra cá, toma um café, conhece esse estoque com mais de 80 veículos, tem de A a Z, de 0 a 100, é o que você quiser, aquele que cabe no teu orçamento, aquele que fica bonito na tua garagem, aquele que te deixa mais bonito dentro dele, isso que é o mais importante. Com certeza, né, Fábio? Porque um carro é um complemento, né? É um complemento da vida da gente, a gente fala que o brasileiro é apaixonado em carro, e é mesmo, porque hoje até na firma que teve uma criancinha que veio aqui, entrou quase em treino em todos os veículos, então, ou seja, desde criança, e a gente tem isso também, desde criança a gente já gosta de carro, já começa a saber o que é um, o que é outro, e obviamente, estamos trabalhando, estamos tentando conquistar aí mais alguma coisa pra nossa vida, um carro é um, não é que é um começo, um carro é um complemento da nossa vida. Então quem tem um carro, você que tem seu carrinho mais velhinho, mais alguma coisa, traz aqui na TicTec Veículos, pega um carro mais novo, você vai pagar uma parcelinha bacana, ou então volte à vista, obviamente, mas se você precisa financiar, as taxas do banco estão realmente bacanas mesmo, se você precisa financiar, a gente tem aqui na TicTec uma parceria com os bancos muito boa, onde você vai comprar um carro, vai pagar uma, juros obviamente vai pagar, mas você vai pagar um negócio justo, um negócio bacana. Então, se você quer trocar o carro, oportunidade é essa. O mês de janeiro está começando agora, você tem um ano inteiro pra você desfrutar já desse carro aí, e obviamente, estando com um carro novo na garagem, você se sente mais motivado pra trabalhar, pra namorar, pra tudo mais. Então, vem pra TicTec Veículos, o Tiago mostrou aí alguns veículos aí que tem, mas tendo alguma dificuldade, acesse o nosso site www.tictecveículos.com.br, ou ligue pra nós, 31524993, ou no meu próprio celular, 9972-7981. Então, o que a gente puder fornecer de informação via telefone pra vocês, a gente vai fazer o possível, se você quer simular um financiamento, se você quer saber como que é uma antecipação de financiamento que a gente tem, e como eu sempre digo, vou ter um carrinho velhinho na garagem, cansadinho, que ninguém pega, aqui na TicTec a gente pega sim. E se esse carro não der o complemento da sua entrada, a gente tem a facilidade aqui de estar parcelando isso aí pra você, em 4, 5 vezes. Então, se quer trocar um carro, aproveita a oportunidade. Janeiro tá aí, estamos com tabelas realmente boas, e a oportunidade é sua. Só que depende de você vir aqui numa das duas lojas, pra conhecer propriamente eu, como toda a equipe de trabalho nossa. Então, vem aqui pra TicTec. É isso aí, tá aqui o Marcos, Erivelto, Paulinho, Guilherme, Valério, o Leandro, o Maurão, o Marcelo, tá o pessoal aí, ó, pronto, afiadinho, pra estar te ajudando na escolha do seu novo carro. E com certeza, sendo aqui da TicTec Veículos, você vai sair daqui muito feliz, com um sorriso estampado no rosto, e sendo mais um cliente amigo aqui da casa. TicTec já tem os seus prêmios de qualidade acumulados aí nos últimos 8 anos, top destaque, do Rotary Club Beja Flor, do pessoal da Impacto Pesquisas. Então, o pessoal que tem a qualidade e o compromisso reconhecido com o consumidor, com o cliente, que se torna amigo. Isso é uma realidade, e a gente tá aqui pra testar isso, e dizer pra você, vem pra TicTec Veículos. Passando por Arapongas, você tá aí no sentido Londrina, passou a Igreja de Santo Antônio, a rotatória ali, 300 metros adiante, a fachada vermelha, bonita, com um monte de carro bacana, não tem erro, a TicTec Veículos é ali. Ali você vai encontrar muitos carros bonitos, muitos carros que vão realmente te agradar. Mas se não tiver ali, não tem problema. Um minuto e meio, você sai de lá da Loja 2, que é a da rodovia da Avenida Maracanã, e vem aqui pra Pintar 515, onde nós estamos agora com o Marcos aqui, onde tudo começou, onde ele brinca, que ele começou com o Corcelzinho, com o Fusquinha, Brasilinha, mas é aqui, que você vai trazer o teu carro e sair rodando num novo carro, deixando a tua garagem mais bonita, a tua família mais feliz, e você mais pomposo, mais bonitão dentro do carro, né Marcos? Com certeza, é a vontade nossa, realmente, o ganha-pão nosso é comprar e vender veículos. Mas eu quero te vender um carro, graças a Deus, a gente tem uma grande gama de veículos, de clientes aí, aliás, no longo desses 16 anos aí, que não tem melhor propaganda que o próprio cliente sair falando bem da gente. Então, graças a Deus, a gente tá no patamar que tá hoje, devido a vocês, clientes, que nos ajudam, que nos colaboram, que indicam a nossa loja aí, pra tantos amigos que tão vindo aqui, tão acabando fazendo negócio. Então, deixo o meu convite mais uma vez. Não conhece a Tic Teco? Faça questão. Vem para a Pongas, Tic Teco Veículos, dois endereços, como o Fábio acabou de falar, e se você acabar comprando um carro meu aqui, você não vai, ah, eu vou ter que voltar embora pra Pucarana, vou ter que voltar embora lá pro Vale do Ivaí, sem nada, não, leva o tanque cheio, já pra você passear, pra você experimentar esse carro mesmo, pra não ter sombra de dúvida. Então, não perde tempo não. Quer trocar? Mês de janeiro, tamo agora no meio do mês de janeiro. Tem tempo ainda de você aproveitar a oportunidade, que o nosso estoque essa semana tá muito legal, tá bem renovado. Veículos de todas as qualidades que vocês possam querer aí, eu vou ter. Então, liga pra nós, Tic Teco Veículos, 3152-4993, ou 9972-7981. Mas, melhor ainda, vem na Tic Teco Veículos. É isso aí, convite tá feito. Aparece na Tic Teco Veículos, venha conhecer esse amplo estoque, com carros muito bonitos, selecionados, escolhidos à ponta do dedo, pra que você saia daqui satisfeito, com um sorriso no rosto. Vem pra Tic Teco você também. Tic Teco é parceira nossa, parceira do Garagem Elétrica, e você já sabe, Garagem Elétrica, do novo carro, o carro novo, você encontra aqui. Tic Teco Veículos